A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha cá, preciso de presunto. Presunto de porco preto. E como sei que tu és o mestre do presunto. Há muitos anos, exatamente. Queria umas fatias muito fininhas, para fazer uma receita que precise das fatias... Muito finas. Muito finas. Mas, no ar, tu que és um especialista, para as pessoas perceberem qual é a diferença entre um presunto de porco preto e um presunto... Tradicional, é muita diferença. Para já, a gordura. A gordura, e depois é chamada a carne marmorizada. É a única carne que consegue inalar a própria... Que é o mesmo também, nas próprias carnes vermelhas, que às vezes as pessoas não têm só um bife terrinho... Exatamente. Conseguimos ver na fatia... Tem mais gordura, não é? Tem mais gordura. Só que a gordura também derrete na boca. Exatamente. Essa é a diferença. Carne marmorizada, é um presunto de 36 meses de cura, e toda essa cura faz com que se penetre a gordura na própria carne. E há arte de cortar. Já tem que cortar muito fininhas. Muito fininhas, exatamente. Sempre longe do antedinal ao presunto, em contrário da unha. Para se fazer um bom corte e o paladar para as novas. A arte também está um pouco no corte. E o nosso consumo é expressivo? Sim, não para o português, não tanto para o português, mas para fora e apreciado mais lá fora que se quer a casa. immer se... O que é isso? Não para o português, Não para o português, E o português?